Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Isa e mais um Mostrando Livros de Arte, do canal Isa Kornia. E hoje eu vou mostrar o livro Manual de Técnicas de Pintura. Esse livro é de Elizabeth Teite Hansel Heringson e é da editora WMF Martins Fontes, São Paulo. Esse livro é dividido em capítulos, preparando-se para pintar, primeiros passos, modos de trabalhar, técnicas especiais e temas. Tá? Você tem o prefácio aqui de Hansel Heringson. E o primeiro capítulo é Preparando-se para Pintar. Como esticar a tela, como esticar o papel, papéis caseiros para pintura, preparação do fundo e tingimento, aplicação de textura. Esse livro é um livro para iniciantes que querem se aventurar na arte da pintura. E ele é bem abrangente, porque ele fala desde pintura em tela, como também a pintura em papel. Então, ele vai dar todo o passo a passo, como você trabalhar com esses materiais. Painéis caseiros para pintura. Preparação do fundo e tingimento. Aplicação de textura. Primeiros passos. Ala prima, construção, óleo acrílico, construção pastel, mistura de cores, mistura na superfície, mescla, aguadas uniformes e em degradê, aguada multicolorida, corpo, gotejamento, realces, desenho preliminar e correções. Então, aqui nesse capítulo, ele vai falar dos primeiros passos, ou seja, tudo que você vai trabalhar em cima do seu suporte. Ala prima. Ele está trabalhando com materiais diferentes, né? Óleo. Aqui com pastel a óleo, aqui com tinta a óleo. Construção de óleo acrílica. Ele vai dar, né, a introdução de como você trabalha com esse material, né? Uma pré-pintura. Construção em pastel. Esse livro também é um livro genérico. Ele não vai aprofundar em cada técnica, mas ele vai te dar uma ideia, esboço, para você experimentar várias coisas, para ver em que você mais se adapta, qual a técnica você mais gosta. Eu não gosto de pintura a óleo, mas eu gosto de pastel a óleo. Quer dizer, eu acho que no caso, a pintura a óleo eu não gosto muito por causa do cheiro da tinta. Mistura de cores, né? Vai dar uma introdução aqui de como que você pode misturar cores com tinta a óleo. Misturas na superfície. Que você pode misturar, né, numa paleta, ou também você pode fazer a mistura direto na superfície que você está trabalhando. Mesclas. Aguadas uniformes, para a galera, né, da aquarela. Eu falo em aquarela fio gloxor dente. Então, ele dá a instrução, como você faz, né, para que aquela aquarela fique toda igualzinha, não crie aquelas linhas de transição entre, e seja assim toda uniforme. Aguada multicolorida. Aí, essa aqui por gotejamento. Realces, já está trabalhando aqui já, uma técnica, né, de luz, de sombra, como você projeta a luz dentro da aquarela. Sempre lembrando que a aquarela não se usa branco. O branco é o branco do papel, e ele vai trabalhar a luz em cima desse branco. Desenho preliminar. Fez esboços, esboços trabalhando ainda com aquarela. Correções. Como você pode, né, achou que aquele detalhe que você fez não ficou muito bom. Aqui, está fazendo em óleo. Modos de trabalhar. Uso do pincel. Empastamento. Pintura com espátula. Úmido sobre úmido. Úmido sobre seco. Remoção de tinta. Veladura. Aplicação com raspagem. Pintura com esponja. Pintura com os dedos. Fundos coloridos. Fundos coloridos. Cor ótica. Pincel seco. Esfregaço. E pré-pintura. Então, aqui ele também dá de novo os primórdios. As técnicas primitivas e básicas para você usar vários materiais. Uso do pincel. Também, cada técnico tem um pincel próprio. Empastamento. Falando sobre óleo. Pintura com espátula. Ainda sobre óleo. Eu acho que acrílica você também pode trabalhar sobre espátula. Eu não tenho muita vivência. De óleo nenhuma e de acrílica muito pouco. Eu, quando fiz alguma coisa em acrílica, eu não fiz com empastamento. Eu fiz o que eu chamo de pintura lambida, né? Aquela coisa bem lisa. Úmido sobre úmido. Aquarela. Úmido sobre seco. Remoção de tinta. Veladura. É uma técnica usada, né? No óleo. Acho que você também pode usar na acrílica. Aplicação com raspagem. Pintura com dedos. Ah, isso também é muito gostoso. A gente faz muito isso, né? Para fazer o esfuminho quando a gente está desenhando. Que é dar uma... A gente usa pintura com esponja. Já fiz esponjados em paredes para dar textura. Fundos coloridos. Aqui, eu acho que ele está trabalhando aqui. É pastel seco, pastel óleo. Efeito de cor no papel. Ou seja, trabalhar sobre suporte colorido. Ou seja, trabalhar sobre papéis coloridos. Tem técnica, por exemplo. Existe papel de aquarela preto. E então, tem uma técnica para trabalhar em cima da aquarela em papel preto. Então, ele vai explicar. Cor óptica. Pincel seco. Esfregaço. Pré-pintura. Técnicas especiais. Borrifados. Borrifados. Salpicados de sal. Isolamento com cera. Agua marábica. Manchas sopradas. Relevos e decalques. Linhas e aguadas. Pincel úmido sobre pastel. Ex-grafito. Refluxos com bordas escuras. Aplicação de máscara. Máscara líquida. E guache lavado. Então, você vê que ele é bem assim. Ele abrange muitas técnicas. Vale muito a pena ter esse livro como referência. Porque quem está trabalhando com art journal, quem gosta de mix media, várias técnicas. Isso aqui é um achado. Porque ele vai te mostrar como você pode aumentar essa sua gama de uso de materiais. Borrifados. Salpicos com sal. Isolamento com cera. Goma arábica. Manchas sopradas. Isso aqui é uma delícia de fazer. Eu já fiz essas técnicas. Relevos e decalques. Linhas e aguadas. Olha que coisa mais linda isso aqui. Pincel úmido sobre pastel. O pastel seco é aquarelado. Aquarelável. Você pode trabalhar com pastel. Depois, se você quiser dar uma esmanhecida ou uma homogenizada, você pode colocar água. Ex-grafito. Olha, eu vou confessar a vocês. Isso aqui eu tenho que ler. Porque eu não conhecia essa técnica. Refluxos com bordas escuras. Aplicação de máscara. Isso também é bem legal se trabalhar pegando uma parte do seu desenho e separando. Não deixando que a tinta entre ali. Máscara líquida. Aí você já está trabalhando com material específico. Guache lavado. Temas. Animais, construções, paisagens, retratos, céu e nuvens, natureza morta, água e efeitos climáticos. O tema é infinito. Você pode trabalhar com o que você quiser. Ele dá sugestões aqui. Animais, os pássaros, penas. Novamente, ainda animais, cachorros, corujas. Trabalhar pelo. Continua trabalhando pelo. Olhos. Peixes. Ah, esse é outro tema também que eu gosto muito. Peixes. Construções. Paredes e muros de tijolos. Isso aqui em aquarela também é muito bom de fazer. É um exercício excelente. Pedras. Ah, também é muito bom. Coisas da natureza é bem legal sempre fazer, né? Casas de pedra. Madeira desgastada. Construções brancas. Paisagens, janelas. Janelas é outra coisa deliciosa como tema. Campos. Paisagem em si é muito bom. Novamente, campos, paisagens, folhas, montes. Exercícios também de profundidade. Montanhas. Muito bom isso aqui. Acho que você gosta. Rochas. Ai, que excelente. Lindo isso aqui. Árvores. Outro exercício muito gostoso de fazer na aquarela. Paisagens ainda com árvores. Ainda há árvores. Figuras na paisagem. Figura humana. Dá uns esquetes, assim, como você pode desenhar só. Dando sugestão na figura e não tendo, assim, esse também tá muito bom. Não dando muito realismo, né? Ainda figura humana. Retratos. Olhos. Bocas. Ai, no retrato ele vai dividindo, né? Bocas. Tons de pele. Tons de pele. Ainda trabalhando com tons de pele, mas aqui com pastel. Tons de pele com tinta acrílica. Tons de pele com aquarela. Ele divide por técnica. Cabelo. Céu e nuvens. É outro exercício na aquarela muito gostoso. Nuvens e ciros. Gente, eu não sei o que são ciros. Vou procurar no dicionário. Nuvens e cúmulos. Acho que ciros seria essa forma aqui, né? Meio que circular. Nuvens e cúmulos seria aquela coisa juntinha. Cúmulos com tinta a óleo. Nuvens de tempestagem aquarela. Pôr do sol. Ai, que lindo. Trabalhar pôr do sol. Natureza morta. Natureza morta. Frutas e hortaliças. Aqui em aquarela. Aqui ele tá trabalhando em acrílica. Objetos de vidro. Isso aqui pra mim é um desafio. Trabalhar transparência em qualquer meio. Em aquarela é mais difícil. Cerâmica. Dá textura de cerâmica, né? Tecido. Trabalhar tecido. Isso também trabalha. São desenhos com luz e sombra. São técnicas que você tem que estudar bastante. Ainda tecido. Olha, com várias camadas pra dar efeito de volume. Isso aqui foi feito... Acho que em aquarela. É. Muito interessante. Água em movimento. Ainda água, reflexos, mar, ainda mar, excelente isso aqui. Ondas, águas mansas, efeitos climáticos, né? O mar revolto. A superposição de camadas de aguada de aquarela, é? É, ele não fala, mas com certeza é. Chuva e neve. Temas climáticos. Atmosfera tempestuosa. Sol forte. E chegamos ao fim. Né? De mais um mostrando livros de arte. Ele faz vários agradecimentos. Infelizmente não tem aqui a figura, né? Dos autores. Mas é Elizabeth Tate e Hansel Heddington. Da editora WMF Martins Fontes. Eu super recomendo esse livro. Pra quem quer ter uma abrangência em várias técnicas. E daí descobrir qual a que você mais gosta. Obrigada. 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 Obrigado.